Oi gente, tudo bem com vocês? Então, aqui é a Raquel, a irmã do Moraes E 3 mil inscritos chegou, né? E cadê a transformação do Moraes? Então gente, só vem aí pra vocês que eu inventei de fazer algo com ele Só que ainda não é a pintura do cabelo e tudo mais Inclusive a tinta tá aqui Só que a gente tá tendo um certo problema Porque a tinta pra ele tem que ser a tinta bem mais forte Então, enquanto isso, o que a gente vai fazer? A Raquel aqui inventou, né? A certa coisa aí vocês vão conferir comigo Se quiser me xingar, tudo aí, ó Vai pros comentários, tá aí disponível Me xinga no Twitter Ou então vai lá, ó Facebook, Nilce, Ani e Raquel E manda um privado pra mim Que eu vou fazer o questão de te responder Ou não, né? Então, vamos conferir? Então a gente tá indo lá Fazer essa transformação E já tem gente olhando pro gente, né? São malucos Então bora lá A gente tá a caminho Duas horas depois Então gente, esse daqui foi o resultado Essa pessoa é linda Eu adorei Não sei vocês aí Coloca aí nos comentários Que é isso, Moelha? Parece o Xande É revelação? Acertei o nome da banda Então aí A pessoa tá toda em babacada, gente Domingue Tá bem diferente, né? Eu adorei Antes de mais nada Antes de mais nada Quero agradecer a todo mundo que Contribuiu com os 3K aí, ó Vou acertar os nomes De algumas pessoas Nem de todo mundo Mas de algumas pessoas Que foram fundamentais pra isso, ó Nosso querido amigo John Joe A Rafa, ela ajudou bastante também O nosso querido amigo DG Premium A Lady Game Quem mais? A Geek Radical É... Vamos dizer mais aí A Carol A Lin Queen Tamo junto Beijão grande A Nui A Raquel A Nui A seu lindo Tamo junto aí A Raquel A Raquel Ela também Ela também ajudou bastante Quase nada não ajudou Enfim Ajudei É... Também a invasão do Manu no Ka A Letube Beijão Letube também O nosso querido amigo Day Day É nóis, mano Tamo junto aí Todo mundo Esqueci de alguém Peço perdão Mas cara Não lembra de todo mundo não Enfim Tamo junto Até a próxima Obrigado, galera Hoje somos 3K É nóis